Mudança no decreto que trata da bonificação para os agentes de trânsito de João Pessoa. O prefeito Luciano Agra revogou o dispositivo que falava sobre a bonificação por multa aplicada. O anúncio foi feito hoje de manhã durante a entrega de veículos. A prefeitura de João Pessoa entregou mais de 20 veículos na manhã desta segunda-feira. A maior parte deles para a antiga ST Trans e hoje nova Secretaria de Mobilidade Urbana. O prefeito Luciano Agra comentou sobre a entrega dos veículos e a importância de renovação da frota. Nós estamos desde 2005 adquirindo equipamentos para permitir que a prefeitura desempenhe suas funções sem nenhum problema. O prefeito também comentou sobre a revogação da medida que dava comissão aos agentes de trânsito por multa aplicada. Nós suprimimos o critério que dizia respeito à pontuação do agente relativamente ao número de infrações. Primeiro que o número estava limitado. Segundo que o recurso que vem de uma aplicação de uma determinada penalidade ou de uma multa, ele não pode ser revertido para o agente. Ora, se não pode, quem está pagando na realidade o agente é a SEMOB e a prefeitura, então nós entendemos que houve uma politização desse critério. Foi tranquila a minha decisão para atender o reclamo da população e atender a uma coisa que eu não posso deixar de falar, que era a ameaça que estava pairando sobre os nossos agentes.